Aqui, por favor, Rui. Boa noite, Cristina, Tito, Simão, Rui Baiano, do Nandei Online, Nandei Debates e da TV Comunitária, Canal 17. Cristina, você abordou recentemente um artigo seu na Folha de São Paulo sobre a questão da fome. Essa pergunta foi solicitada a mim pelo pessoal da Ação Cidadania do Pará, que é aquela ONG ligada ao Betinho. E você aborda também a questão do novo Auxílio Brasil. Eu queria perguntar para você. Primeiro, o Bolsa Família ajuda o Brasil a sair do mapa da fome no Sistema 1. E o Auxílio Brasil? Ele está confuso, é mais essas confusões que o presidente gosta de fazer, não tem orçamento, esse orçamento vai até 2022. Esse Auxílio Brasil, você avalia que ele pode interferir positivamente na eleição para o Bolsonaro nesse setor de classe C? A outra pergunta, se der tempo, você que é paraense, tem uma carreira nacional, você tem acompanhado a política aqui, o jornalismo do Pará? Obrigado. Mas vamos lá, eu anotei aqui pela ordem, então, as perguntas do Rui. Primeiro, sobre a fome. Eu acho que esse é o tema que mais me mobiliza, me deixa indignada, me deixa triste, me deixa, enfim, não me deixa desesperada, porque desesperar jamais, como diz a canção. A gente precisa fazer as coisas, a gente não pode se deixar derrotar. Mas eu vejo aqui na cidade onde eu moro, eu moro no interior do Rio de Janeiro e vou muito ao Rio, fico lá e cá, e é muito chocante você ver as pessoas catando, procurando no lixo alguma coisa para comer. A gente já viu, a imprensa publicou muitas fotos, mas, assim, eu vi outro dia aqui uma mãe com a criança, os dois remexendo num latão de lixo. Como ficar indiferente a isso? Isso é uma coisa que me perturba de um jeito que, sabe, você vê uma cena dessa, você para tudo, né? Você para para conseguir respirar, entende? Então, esse é o problema mais urgente, mais sério, mais grave, né, do país nesse momento, um país que, como você disse, tinha conseguido sair do mapa da fome. E a gente volta com tudo, né? Como eu mencionei aqui antes, no Nordeste, as pessoas voltando, como aconteceu, acontecia 40 anos atrás, a gente via, né, aquelas reportagens sobre a seca e tal, as pessoas voltando a comer calango. Então, assim, isso é uma coisa que é para deixar todo brasileiro indignado. E no Nordeste tem uma crueldade a mais, né, que é o programa das cisternas, um programa que começou no governo Lula. Eu já estive no Nordeste depois disso, já vi, você viaja horas na estrada, vai vendo aquelas casas na beira da estrada, todas com a sua cisterna ali, é para ter água, né, é uma questão de vida ou morte ter a cisterna. E esse programa tem sido drasticamente reduzido, né, e as pessoas voltam a ter que fazer aquelas longas caminhadas sob sol a pino, levando uma lata d'água para pegar no açude, muitas vezes, uma água que pouco se distingue da lama. Então, essa é a coisa mais urgente que o próximo governo vai ter que enfrentar. O Auxílio Brasil, o Ajuda o Bolsonaro, eu acho que dá um fôlego, mas ele é tão mal formulado, o Auxílio Brasil, um valor tão pequeno diante das necessidades hoje do povo e diante da inflação que corrói, né, a passos largos, né, o valor, o nosso poder de compra, que eu acho que vai dar um fôlego, mas não se sustenta muito tempo, acho que não é suficiente, né, o Auxílio Brasil é um programa muito mal desenhado, o Bolsa Família é uma tecnologia social que funcionava, eu ia dizer funciona, funcionava muito bem, integrando as ações de governos estaduais, prefeituras com uma capilaridade, atrelado à questão de saúde e educação, né, a frequência escolar, cartão de vacinação, isso tudo é destruído assim, né, isso acaba de uma hora para outra e o Bolsonaro continua no poder, né, é o presidente que mais cometeu crimes de responsabilidade da história do Brasil, não é da história contemporânea, da história do Brasil, né, tirando a ditadura, períodos de exceção, evidentemente, né, mas do período, ou de períodos democráticos, tirando o Estado de sítio, enfim, essas situações, é o presidente que mais cometeu crimes de responsabilidade e é o mais blindado e protegido, né, pelas razões que a gente até discutiu aqui, sendo uma delas, né, o comprometimento da elite brasileira com a pauta do esquartejamento do Estado, é disso que a gente está falando, né, a agenda neoliberal é o esquartejamento do Estado, do poder público e da sua capacidade de tentar corrigir desequilíbrios e reduzir desigualdades nessa sociedade extremamente desigual que é a brasileira. Então, eu acho que o Auxílio Brasil dá um fôlego, mas não vai, não é isso que vai sustentar, eu acho, o Bolsonaro, o que sustenta é essa base muito fiel a ele. Rui, eu não sei se você, eu deixei alguma pergunta sua no ar, era a questão da fome e do Auxílio Brasil. É, se você tem acompanhado a publicação aqui no Pará, que você é paraense, né? Eu vou te falar a verdade, para ser bem sincera com você, eu tenho acompanhado muito pouco, porque a política nacional tem me absorvido de tal maneira, de tal maneira que eu não tenho acompanhado os meandros. Sei do prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, que se elegeu com um arco de alianças importante, dando, inclusive, um exemplo de como se constrói alianças, enfrentou a Covid há pouco tempo, está recuperado, que bom, torci muito por isso, né? E sei do governador, Élder Barbalho também, que tem tido posições nessa questão da vacina, posições importantes na questão ambiental, esteve lá na COP, não é um negacionista, isso é importante. Mas eu paro por aqui para não cometer nenhum erro, porque, de fato, eu não estou mergulhada na política local.